Ei saxofonista, se você não assistiu os outros vídeos, eu quero te convidar a correr lá assistir, porque nesse eu quero tratar contigo sobre a aula de percepção. Qual é o segredo da percepção? Ouvir. Como que você escuta? Gente, para, analisa. Ah, eu gosto de Kirkwallam, Kennedy, Phil Woods, Parker. O que você tem que fazer? Tem que escutar, ouvir aquilo que eles estão tocando. E aí, com o passar do tempo, o seu ouvido vai afinando próximo daquela sonoridade e você vai trazendo. Ah, mas eu quero melhorar isso. É simples. É só você tocar junto com eles. Então, nessa aula de percepção, você tem que ouvir e tocar. Como que você toca, gente? Está ouvindo lá uma música do Kirkwallam, que ele está tocando? Pegue o seu sax e vai tocando junto. Ah, mas eu vou errar. Não tem problema. Você vai assemelhando aos poucos e aguçando e afirando o seu ouvido para ficar mais próximo possível da sua referência. Essa foi a grande aula para você e vem comigo na próxima, que na próxima o negócio é top. Olha, curte, compartilha esse vídeo e é nóis. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.